De todo jeito procurei no jeito Não sabe onde o nome não quer aprender Conta o telefone, não pode atender Se mais tudo enquanto é um imprevisto Vai de mim pra fora, mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Depois eu vou te passar, eu não ia atrás Quem é você é difícil demais Depois eu vou te passar, eu não ia atrás Conquistar você é difícil demais Depois eu vou te passar, eu não ia atrás Quem é você é difícil demais Depois eu vou te passar, eu não ia atrás Eu vou te passar, eu não ia atrás E me manda cá de receber resposta Eu tenho dúvida se lhe manda um couro Eu não sei ainda do que você gosta Já estou sabendo onde você trabalha E atrás é minha, onde você vai E te olhando fora com a mão do que eu tive Vai ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Depois eu vou te passar, eu não ia atrás Quem é você é difícil demais Depois eu vou te passar, eu não ia atrás Conquistar você, é de que eu sou demais Você vai se passar o meu nome atrás E a você é de que eu sou demais Depois eu vou se passar o meu nome atrás Vou ligar, vou ligar Desse com a saudade, mas de vós Diga que a felicidade Pois nasceu em nova voz Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mas de vós Eu agora estou vivendo Uma boca de branqueiro É metrô na minha vida Não apretou os sonhos meus Eu não sei, ela chegou Nessa casa ninguém chora Tem de todo amor do mundo É de casa ou de fora Vou ligar, vou ligar, vou ligar Se for a saudade, mas de vós Se for a saudade, mas de vós Diga que a felicidade Eu que é de casa ou de vós T 알as, Me diz Se for a saudade, mas de fora Chantil! Quando eu pego na safona Pra fugir da solidão Penso logo em você Que beijou meu coração Que partiu nem sei pra onde Ele se despediu de mim Não pensei que fosse triste E ia amar conosco A saudade tá doendo, tá doendo sim A boca que vai na volta tá doendo sim Coração tá de pedaço reclamar pra mim Que logo meu amor não seja tão ruim A saudade tá doendo, tá doendo sim A boca que vai na volta tá doendo sim A coração tá de pedaço reclamar pra mim Que logo meu amor não seja tão ruim Quando eu pego na safona Pra fugir da solidão Penso lá doendo sim Que beijou meu coração E partiu nem sei pra onde Nem se despediu de mim Não pensei que fosse triste E ia amar conosco A saudade tá doendo, tá doendo sim A boca que vai na volta tá doendo sim A coração tá de pedaço reclamar pra mim Que logo meu amor não seja tão ruim A saudade tá doendo, tá doendo sim A boca que vai na volta tá doendo sim A coração tá de pedaço reclamar pra mim Que logo meu amor não seja tão ruim Que logo meu amor não seja tão ruim Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Eita aí Todo tempo quanto vai pra mim é pouco Dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo e quanto ao ré pra mim é pouco Pra dançar com o bebezinho numa sábado de reboco Enquanto o mole vai tocando, vai gemendo Tentando e vou dizendo, eu sou bem pra ela só E nem que nada que já tô lhe contasão É dançando o maior, me torne pra que goza mais melhor Todo tempo e quanto ao ré pra mim é pouco Para o meu parceiro, rádico, chuchu Todo tempo e quanto ao ré pra mim é pouco Dançar com o bebezinho numa sábado de reboco Todo tempo e quanto ao ré pra mim é pouco Dançar com o bebezinho numa sábado de reboco Todo tempo e quanto ao ré pra mim é pouco Para o meu parceiro, rádico, chuchu Dos braços de uma morena eu gosto do romper de dia Ainda me lembra mencionário de amor Um lábio em almas fez um guarda-roupa e um caralho Um alançado de barro e um batom Um golpe de cerveja e uma viela na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da camurrada, um abelho e um balão Cheiro de aboia e de telefone pelo ar Não vai enxergar O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Do lado do meu velho, a porta de caçadeira E tem lação Minha morena me beijando pelo cabelo A lua maradinha, a brilhinha da tia O meu telefone é meu senador Minha morena me beijando pelo cabelo 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 Eita, chevei moi Partiu 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 Eita, chevei moi Fazendo a cobertura total Para isso Eita, chevei moi Partiu Eita, chevei moi Partiu Eita, chevei moi Partiu Eita, chevei moi Partiu 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 Partiu